Sexta-feira acadêmicos, vamos então para mais um dia de trio elétrico, botei aqui no quadro, vocês vão ver aí na pochila de vocês do lado, e aí está lá em cima da página número 4, nossa última folha, nossa sexta-feira, mas até antes disso, antes de resolvermos o trio elétrico animado, hoje é dia de namorados, então para quem ainda tem aí o seu namorado ao seu lado, dê beijinhos, aproveite a quarentena, vocês estão juntinhos, mesmo que forçadamente, mas curta, dia de namorar, beijo para minha namorada. Além disso, tem o aniversário da nossa amada Nazaré, a nossa poetisa, caramba, teve a Marta recentemente e hoje Nazaré, poxa, Nazaré, que saudade, né, da gente poder tomar um cafezinho, ano passado a gente estava fazendo juntos os aniversários, você, sua irmã do lado, como é bom valorizar quem está com a gente, né, nossos momentos, vamos voltar, mas hoje um abraço à distância, vamos lá para o nosso trio elétrico, é o seguinte, tem um enunciado ali que diz, corte a sequência de três números consecutivos que some 10, então tem lá vários números ali em linha, e a gente sempre que encontrar três seguidas somando 10, a gente vai dar um traço, não vale vertical, tá, é só na horizontal, eu tenho aqui, ó, 9, 5, 1, 6, 3, 4, bom, 9 com 5 já passa, vai para 14, mas eu tenho 5 com 1, 6, com mais 6, 12, já passou, 1 com 6, 7, com mais 3, 10, 1 com 6 e 3, é um trio elétrico ali, já dá 10, eu tenho aqui, ó, 3, 4, 3, 3 com 4, 7, com mais 3, 10, só que esse 3, ó, ele já foi riscado pelo 1, 6, 3, então, não vale, tá, fazer interseção aí nesse exercício, caminhando, 3 com 8, 11, com mais 1, não, não vai bater, então o único trio elétrico que eu tenho aqui no meio é esse 1, 6, 3, porque não vale fazer interseção aí, vamos seguir nossa sexta-feira, excepcionalmente essa semana, vamos liberar a correção aí no domingo, então, curtam mais um diazinho de exercício aí, vamos adiante. E aí, vamos lá, seguindo nossa sexta-feira, vejam aqui do lado o nosso exercício para agora, chama-se datas, pessoal, ele está ali no rodapé da página número 4, nosso último exercício da apostila de lógica, vale lembrar aí, pessoal, como a lógica é importante para auxiliar até outros tipos de raciocínio, por exemplo, vou colocar aqui do lado essa sequência de números, observem aí essa sequência de números e me digam, quem é o próximo número dessa sequência? 11, correto? Por quê? Está crescendo ali de 2 em 2, está indo uma ordem crescente de números ímpares, então o que vocês acabaram de fazer? aplicar o raciocínio lógico junto ao raciocínio matemático ali, vendo aqueles números, né? A gente usa muito o raciocínio lógico ali para auxiliar outros raciocínios, mas o que a gente falou, a gente não fica refém dele, né? Vamos finalizar nossa apostila agora, está aqui o datas, coloquei ali algumas datas especiais do nosso ano, e a gente tem que colocar acima qual é a data daquele momento ali, então eu botei aqui, ano novo, qual é o dia do ano novo, Ivana? O primeiro de janeiro. Dia, primeiro de janeiro, perfeito. Ah, não, botei 31 de dezembro. Não, 31 de dezembro é o final do ano velho, a gente está falando do ano novo, a gente comemora no dia 1º de janeiro, a partir de meia-noite, então certinho. Dia do índio, isso aqui eu sei pela música da Baby. Ela fala lá que agora ele só tem o dia 19 de abril. Então vamos finalizar nossa sexta-feira, certo? Botem as datas aí, até semana que vem. Essa semana correção no domingo, excepcionalmente. Aproveitem aí, vamos lá.